Hora viva ai pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma gameplay aqui no Hero Troc Doge, a minha gravação foi-se não sei porque mas está aqui, games fixe foi-se não dá, não sei o que dizer das versões não sei qual é a versão que dá, vou deixar aqui ver se eu resolvo o problema mas eu hoje vou trazer para vocês o mapa mundo, exatamente é o mapa mundo, é o mapa que tem Portugal, Espanha Rússia há umas partes da Ásia tem o Brasil acho que também tem a América do Sul se não me engano é o Brasil, mas mais para baixo também tem América do Norte também vocês vão ver, depois eu vou pôr vou pôr as DLLs vou pôr no site mais logo, vou pôr no site se vocês quiserem é só baixarem e meterem na pasta mods que é na pasta onde está o Hero Troc Doge nos documentos há uma dúvida? Perguntem Bem, este jogo vamos aqui continuar tem um senão é que demora muito tempo a carregar, mas mesmo muito no meu PC deve demorar a volta 10 minutos para carregar o mapa o meu PC também é do do tempo da Nossa Senhora que já lá vai não é? por isso não se esqueçam de dar um like conto com vocês conto com vocês e quando o vídeo estiver quando o jogo estiver carregado eu volto bem pessoal voltamos ao fim de quase quarta hora mas voltamos daqui ao mapa o trajeto que a gente vai fazer é Lisboa Mérida então tipo como vocês vêm ah o que vai fazer está olha aqui daí aqui está vendo França Inglaterra tem aqui Dinamarca também tem a Rússia toda estão a ver tem aqui tem aqui bastante linha para vocês tem aqui tem aqui a América Brasil portanto acho que o mapa está engraçado bem vamos lá para a corrida espero que gostem da corrida volta não é? nem vou ficar com o meu volante os gráficos estão no mínimo já deviam ter reparado não tem que ser o meu PC é uma focaria uma focaria mas uma focaria mesmo não há que mais abaixo vamos embora vamos embora vamos vamos lá vamos lá então já sabem pessoal me carrega aí no like no like aí e agora vou hoje agora vou trazer vou tentar trazer não tenho trazido jogos de um play do aerotrop tenho estado com problemas já tinha comprado caminhão no outro e não sei porque desapareceu-me não consigo carregar não sei se tiver algum vírus se tiver alguma coisa não consigo carregar o jogo tudo se resolve tudo se resolve precisa arrumar bem espero que gostem do canal do conteúdo faço o que posso o som do PC também não é grande coisa é um notebook também não dá para fazer muito mais queria fazer lives mas para lives esqueçam que não dá fica muito anda lá ó Zezinho como é que você vai numa coisa para dizer olha o caminhão não é de fute anda lá ó Zezinho oh muito tempo então vamos que vamos vamos 3 horas se é uma viagem curta digo eu enquanto isso vocês já sabem vamos que vamos eu queria falar de uma coisa quanto aos inscritos do canal me agradecer a todos vocês e que ninguém é obrigado a inscrever-se no canal atenção só se inscreve quem quer ok pessoal que se inscreve quer troca depois a pessoa troca eles se inscrevem-se depois não saem se não querem entrar não entrem não é se inscreve-se é uma velocidade ah pá só que não vou dizer quem gosta fica no canal quem não gosta pode ver os vídeos mas não quer dizer que estão a subscrever não querem me meter like têm a comentar Não é obrigatório, eu gosto de ser, como diz o Alvaro Gamer num vídeo dele, que custou agora há dias, diz ele com razão. A pessoa inscreve-se na boa fé, depois as pessoas inscrevem-se e desinscrevem-se. Se não se querem inscrever, não se inscrevam. Por que é que se inscrevem e depois desinscrevem-se? Qual é a lógica dessa delícia? Se não se querem inscrever, não se inscrevam logo. Por que não? As coisas onde estar a inscrever, a iludir, após desinscrever, só o trabalho da pessoa tenha nada a ver se estão, se não estão, eu não me preocupo muito com isso. Sinceramente, não me preocupo muito com isso. Acho que as pessoas deviam ser mais honestas, é só honestas que eu estou a falar. Eu quando me inscrevo, inscrevo. Não me inscrevia, depois desinscreve-me para seguir. Não tem lógica nenhuma. Há canais que eu sigo mais, há outros que eu sigo menos, mas isso é normal. Os canais que eu gosto mais, sigo mais. Os canais que eu gosto menos, sigo menos. Mas isso é... A pessoa também não pode seguir os canais todos. Isto é muito canal aí para seguir. Eu sigo os canais que eu gosto. Não se esqueçam de ir à... Na descrição do vídeo, ir aos meus parceiros aí. Visitar os vídeos deles. É pessoal porrairinho. É pessoal porrairinho. É pessoal porrairinho. Para lá ir à vontade de subscrever. Para num aviãozinho ali. Vai que vais, pá. Andá lá. Não se apressa. Não se apressa. Não se apressa. Três horas e um minuto. Isto tem dito. E esses subscritos aí pessoal a matar-se para ter os meus subscritos. É pá, eu se tiver que ter, não vou ter. Se todos tiver que ter, não os tenho. A paciência. A gente lá chega. Não é fácil. É molhar as pessoas a tentar o mesmo. Se fosse um ou dois. Mas é que são molhados. É difícil arranjar miolo. Como é que isto tudo nem vos não mostrei no micro novo. Não sei se estão a ver. Se não. Espero que o áudio saia melhor. Digo eu. Se é pior digo. Desculpem lá. Mas ainda não estou a 100%. Isto não está assim muito bom. Não vai estar. Se desculpem. Pois já sabem. Deem um likezinho. Subscrevam o canal. Se gostam do canal. Subscrevam-me. Se gostaram. Se gostaram. Agora vamos trazer esta nova serie aqui. Do Euro Truck. A outra do mapa do Brasil. Do 5.2. Não me está a dar. Não sei porquê. Tem que resolver esse problema. Enquanto isso. Vamos seguir aqui na serie. Do mapa mundo. Vamos sentar para correr aqui. A Europa. A Norte África. Brasil. A Rússia. Que é bastante grande. E a Dinamarca. Lá para a neve. Que também deve ser engraçado. Eu gosto bastante deste jogo. É um jogo bem. Bem divertido de jogar. A pena ainda não ter o online. Mas em breve. Em breve vou ter. Já vi que se isto melhora. Tem que melhorar. Porque isto não está fácil. Faço o que se pode. Ebra. Não quero ir para a Ebra. Não quero ir para a Ebra. Ebra. Boa. Boa. Cabe-me para cá. Muito bom. Top 5 estrelas. Talvez para minha vida. Nossa vizinha Espanha. Não é a brandar um bocadinho não. A brandar um bocadinho. Estão aqui a cada vez mais uma multazinha. Já vão 300 euros em multa. Onyx. Andagal. O que aparece ou o impressão dele. Acho que está aqui o que aparece. Opa. Opa. Está bem. Até que lá estamos louco. Ok. Acho que até que lá estamos louco. Bárbara. Pessoal. Não se esqueçam de me dar um likezinho. E para dar força ao canal. Partilha. Isto de baixo favor. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Bem. Já me digo meta de likes. Porque se de likes é sempre o mesmo. 5,6. 5,6. Mas não é mal. A cada é muito mal. A cada é menos ainda. Por isso. 5,6 já é 5 estrelas. Bem. O que eu quero é que vocês vejam o vídeo. Mas que gostem do que estejam a ver. Não é. Vejam por ver. Gosto que vocês vejam. Porque gostam. Eu quando vejo é por gosto. Não. Há uma ou outra. Que as vezes não tenho tempo. E meto lá. E não estou a ver. Mas é errado. Eu gosto de ver por ver. Gosto de ver. O que é que se passa. O que é que eles fazem. Não é só ver. tem que ter conteúdo que vocês vejam a ver. E ver de conteúdo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a frente. Para a frente. Para a frente. Vamos Frida. Vamos Irburada. Vamos Irburada. Vamos Que vamos. Vamos. Deixas não passar meu? Vamos para azar. Neste aqui não vou pôr mais nada, é só mesmo um mapa mundo, não vou pôr nem motor, nem extras nenhum, e mesmo assim já cruzava, mesmo assim já cruzava a brava, e quando pôs o jogo, e depois pôs para entrar, teve quase 15 minutos para entrar, só para vocês verem a lentidão do meu pensio, 15 minutos quase para entrar, Jesus, eu pensava que tinha crachado, mas não, é mesmo assim. No vídeo que eu vi, o rapaz disse que era 5 minutos, sei lá, no meu é 15, se o PC dele é bosta, ou o meu é tão, Jesus ouve. Mas dá para jogar, pronto, já não é mau, já não é mau. Como é que é, vamos passar o gajo ou não? Deixa a gente passar pá? Hum? Depois vai valer papel. Não vai valer papel não, parece. Ah não. É tão difícil de passar, não é? É ali mesmo, ah. Meu, 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 manda lá, pá, acabou você ali naquela, meu. Ah, vai ver que não pá. Mais um bocadinho, ficava ali apiado. Tem que seguir nesta. Mais. Não, preciso parar. Ah, saco. Tem que ser devagarinho, tem que ser devagarinho, que é para não bater, para não estragar. Não estragar. Vamos lá, vamos que vamos. Não vai ninguém, vai embora, vai embora, vai embora. Vamos embora, vamos embora. É isso aí, camarinha. 38 minutos, estamos quase lá. Esse meia arma. Bem, espero que os tenham agarrado a viagem, porque esta é a parte pior do jogo. O meu estacionamento. Eu sou terrível a estacionar, pá. Fó, assim não, mesmo terrível. Acho que até o meu destacione melhor que eu. Não sei porque, mas eu a estacionar esqueço. É 3,15 dias. Iiii. Por isso as vezes não estaciono, já tem maneira que... Chego lá, já está. Enter e já está. Opa. Upa, Upa. Para aí, jo, para aí. É. Mam, 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 mam. Mam, mam, mamam. Não, não andas ou não andas? Agora não andas nem que está parado. Aí está. Vamos ver aqui o nosso caminhão. Vamos ver aqui o nosso caminhão. Vamos que vamos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não sei do vosso agrado. Estou aqui numa Ibeco. Numa Ibeco. Espero que o áudio tenha chegado em boas condições a vocês. Mérida encontrada. Aí estamos nós em Mérida. Mérida, Mérida, Espanha. Habla espanhol? Muito pouco. Muito pouco, menino. Muito pouco. Ok. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos para a frente. Aqui temos chegada a nossa primeira entrega aqui no Mapa Mundo. Espero que tenham gostado da viagem. Tenha sido agradável. Ouça o cabelo de Atum. Vamos cá. Vamos lá. 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 Já está dormindo? Só pode. Acho que é assim. Bem vamos lá ver. Não aguenta. A onda aqui. E esse é o mais fácil. Mais fácil. É o mais fácil. Que é para não complicar muito. Tem uma sejava complicado. A onda aqui. 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 Nada assim. É fácil. É mais fácil. E chegamos. Está a terceiro. E está feito. E está. Vamos para o nível. Nível 2. Nível 1. Muito bem. Bem pessoal. Espero que tenham gostado. Nariz de crashou. É o costume. Vamos aqui para. Para a garagem. O grande dinheiro que a gente tem. Bem espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. E obrigado pela vossa presença. Já sabem. Bons vídeos. Sejam felizes. E acompanhem o canal. Aqui está a nossa garagem. Estão a ver que não é nossa. Porque a gente não tem. Não temos money money. Quando tiveres money money. Vamos lá. A nossa money que a gente tem. Está aqui. E é 2.590. Vamos aqui a ativar uma habilidade. Que vai ser. Carrega-nos ao valor. Isso. Pronto. Está ativado. Pessoal. Deixem um like. Prazer em estar com vocês. E um vídeo bravo. Até a próxima. Tchau. Tchau.